Saltei no lombo Cruzei diversos atalhos Brilhando vários caminhos Às vezes encontrei flores Em outras achei espinhos No tempo bagual ligeiro Montei em pelo faceiro Montei em pelo faceiro E apeio um velhinho E olho hoje no espelho Junto ao bingo da lembrança Este que já não se monta Porque até não dar-se cansa E vejo passar encilhado Os meus tempos de criança E eu que não sou rapaz Me esforço como ladras Mas minha mão não alcança O flete é o tempo Canções e histórias Meu pago no peito E muitas memórias O flete é o tempo Canções e histórias Meu pago no peito E muitas memórias Um dia eu piso no laço E o tempo puxa E o tempo puxa o sovel Me joga dentro da cova Pra dar poder casa no céu Diante do patrão velho Será juiz, eu serei réu Vou pichado no caixão Levando só a tradição Levando só a tradição E o meu rio grande Por troféu O flete é o tempo Canções e histórias Meu pago no peito E muitas memórias O flete é o tempo Canções e histórias Canções e histórias Meu pago no peito E muitas memórias Canções e histórias Moje Canções e histórias